Beleza? No vídeo de hoje eu ensino vocês como tá fechando parceria com a Gearbest Galera, eu sei que muita gente já sabe disso, mas tem muita gente também que não sabe, tá galera? E no vídeo de hoje eu venho ensinar pra vocês Primeira coisa, você vai entrar no site da Gearbest Você vai clicar nos três pontinhos aqui na lateral E vai tá vindo aqui em site para computador Ativou essa opção, vai carregar uma outra página Você vai tá vindo pra cá, ó Deixa eu pegar o microfone que caiu aqui E vai tá vindo aqui em Associate Program Vai tá clicando, esperando carregar Ali vai pra aba Affiliate Gearbest Você vai tá dando um zoom aqui pra você ler melhor Premium, escolha entre mais excelentes produtos para anunciar seus clientes Tenha um blog grande, presença de mídia social ou seu próprio site Monetize seu tráfego com link de registramento É fácil, 100% grátis Clique em inscreva-se e agora baixe e comece a ganhar em apenas algum clique Tá galera? Aqui você vai... É... Clicar aqui em... Cadê? Você vai tá clicando aqui galera, ó Entrar agora Potencial de ganho limitado E limitado Você vai tá vindo aqui em Entrar agora Vai tá abrindo a aba Você vai tá esperando carregar galera E você vai tá colocando aqui, ó Seja bem-vindo ao programa de associados da Gearbest Aqui preenche as informações da conta Você vai colocar o seu e-mail A sua... Criar a sua senha Repetir a sua senha Clicar aqui em... Eu... Eu... Acordo com a Gearbest E... Dá um ok Aí vai pra... Complete suas informações básicas E... A conta de associado pendente Que você vai ter que... Esperar eles revisarem a sua conta E clicar... Ir lá pro seu e-mail pra verificar a sua conta Eu não vou fazer isso porque eu já sou um afiliado Então galera, eu não quero me afiliar de novo com outra conta Então galera... É... É simples É muito simples E também tem um outro meio Que é o... Do... Gearbest... Unboxing Que você... Se você tiver mais de 5 mil inscritos aí Você pode tá... Tornando-se um afiliado... É... Pra unboxing, tá? E... Você vai escolher um produto Vai mandar e-mail pra eles Vai mandar o link do seu canal pra eles E vai tá... Eles vão tá vendo o seu canal Vão tá verificando Vão ver se aceitam a sua parceria E se eles aceitarem Você vai tá ganhando aí O produto que você pediu Pra unboxing Tá? É... É rápido Mas eu vou ensinar em outro vídeo Porque... Eu não quero que esse vídeo fique muito grande, tá? É um vídeo simples Então galera... Esse aqui foi o vídeo Se você curtiu, se inscreva no canal Siga minhas redes sociais que vão tá aí na descrição Deixe seu like no vídeo Compartilhe com seus amigos pra eles E aí... E aí...